Vamos seguindo aqui de Corolla 2024, essa versão já vem com facelift, o carro mudou alguns detalhes, por fora você vê mais aqui as rodas que vieram com outros desenhos, a grade também mudou, agora ela vem aí em formato de colmeia, no exterior realmente mudou pouca coisa, no interior também não vi grandes mudanças, a maior dela no caso é o painel que agora vem digital, mas a Toyota é sempre assim né, muito conservadora, mexe pouco nos carros, mas Toyota é Toyota, realmente aqui é quem está procurando menos problema né, vai ficar bem tranquilo aí de Toyota, e esse carro veio para cá para gente fazer a aplicação de insufilme, olha aí fizemos a aplicação do G5 nas laterais no traseiro, nesse carro nós usamos uma película premium, seria uma película que é mais clara de dentro para fora, olha aí a qualidade óptica interna, lembrando que o para brisa não tem insufilme e nas laterais tem o G5, então são películas com maior retenção de temperatura, maior proteção UV, e se você está procurando essa linha de material, vem para cá, vem para Cristicar, e aí